Beijo então Oxalá, meu pai, caminha, caminha, caminha sem pressa Saudade de tu que chama Saudade de ti tambor Batucar na avenida Benedito quem chamou Saudade de tu que chama Saudade de ti tambor Batucar na avenida Benedito quem chamou Vai ter carnaval Vai ter a foché Vai ter a gogô Vai ter ijexá Vai ter candomblé Tudo de novo Vai ter carnaval Vai ter a foché Vai ter a gogô Vai ter ijexá Vai ter candomblé Tudo de novo Eu não ando só E muito menos Mal acompanhado Pois tenho ao meu lado você E uma ruma de encantado De caboclo e orixás Oxalá, meu pai, caminha, caminha, caminha sem pressa Saudade de tu que chama Saudade de ti tambor Batucar na avenida Benedito quem chamou Benedito quem chamou Vai ter carnaval Vai ter a foché Vai ter a gogô Vai ter ijexá Vai ter candomblé Tudo de novo Vai ter carnaval Vai ter a foché Vai ter a gogô Vai ter ijexá Vai ter candomblé Tudo de novo Sim